Oito pessoas morreram esta quarta-feira depois de um navio-tanque sul-coreano ter virado ao largo de uma ilha no sudoeste do Japão. A bordo seguiam onze passageiros. Um sobreviveu. Não sabe o que aconteceu aos outros dois. O patroleiro estava a balançar enquanto procurava abrigar-se das intempéries. Transportava 980 toneladas de ácido acrílico, um composto orgânico corrosivo utilizado em colas, tintas e vernizes. Não foi detectada qualquer fuga, mas por prevenção, as autoridades estão a estudar a implementação de medidas de proteção ambiental.